Hoje eu estou no meu terceiro baile, Glam Gay, um baile que resgata a tradição de se fantasiar. Meus amores, caiam na gandaia, soltem suas feras, mas não esqueçam jamais a camisinha. Ah, vocês tem que cuidar da saúde de vocês, saúde mental se divertindo, mas a saúde física com a camisinha. Ministério da Saúde, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, referência no mundo inteiro de combate à AIDS. É um dos orgulhos de nós brasileiros, salve o trabalho com a camisinha. Divirtam-se e cuidem-se! Ministério da Saúde